Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Queridos filhos e filhas, povo santo de Deus Saúdo a você Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido bom Como foi? Seu momento de oração em Deus, Eucaristia, Palavra Domingo com a missa Semana com a graça Quero saudar a todos a partir da rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país e várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos E o YouTube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos e filhas Jesus Das Santas Chagas Nós rezamos pelos enfermos E pedimos a libertação da depressão Jesus Pedimos Libertação da depressão Rezando pelos enfermos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Foi a cidade da Nazaré Onde tinha se criado E conforme o costume entrou Na sinagoga no sábado Levantou-se Para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me consagrou Com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos Aos cegos A libertação Da vista E libertar Os oprimidos E proclamar um ano de graça do Senhor Senhor Neste momento nos colocamos em oração Porque sabemos A razão pelo qual viestes Eu vim Eu fui enviado E o Espírito Santo está sobre mim A unção para anunciar a boa nova aos pobres Proclamar a libertação Dos cativos A recuperação da vista A recuperação da vista Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo venha sobre nós Senhor Nós pedimos este Espírito e começamos rezando no início desta semana Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Oremos Ó Deus Manda Teu Espírito Santo sobre nós Manda Teu Espírito Santo sobre todos nós Espírito Santo Espírito Santo de Deus Consolador Espírito Santo renovador Onde você gostaria de pedir e suplicar o Espírito Santo Onde você gostaria de suplicar Esse Espírito Santo de Deus Vem Espírito de Deus Repousa Vem Espírito de Deus E vamos pedir, Senhor Que viestes Para libertar os cativos Libertai-nos, Senhor De tudo aquilo que nos aprisiona Libertai-nos, Senhor De tudo o que nos aprisiona Senhor Manda Teu Espírito Santo E libertai toda a nossa cegueira Libertai, Senhor Tudo aquilo que nos impede de ver a realidade Tudo aquilo que nos impede de ver A obra da criação O Teu projeto em nós O Teu reino acontecer Vem Espírito Santo Libertai os oprimidos Quais são as opressões que você sente hoje? Quais são as cadeias? Quais são os grilhões? Que você quer pedir, Jesus? Eu acredito nesta libertação Eu acredito que sois o Deus libertador Que quando falas que veio proclamar Um ano de graça E de bênção Que nós podemos viver Sobre a graça da Tua ressurreição A bênção da Tua salvação E portanto Um dia após outro Buscarmos mais e mais Viver a Tua vontade Venha Espírito Santo Sobre nós Venha Senhor Sobre o Santo Padre O Papa Francisco Divino Espírito Santo Venha sobre a igreja Divino Espírito Santo Venha sobre os governantes Divino Espírito Santo Venha sobre os pais E as mães Na educação dos filhos Divino Espírito Santo Venha sobre os sacerdotes Na condução das suas comunidades Onde você quer pedir O Espírito Santo Diga o nome da pessoa Que você quer pedir Esse Divino Espírito Santo De Deus E acreditando Que foi ungido Por esse Espírito Que o Senhor veio Como Messias Que Jesus veio Para realizar os planos Do Pai Nós começamos este programa Nós vamos para o intervalo Voltamos Compartilha de vida Leitura orante Testemunho que tocam Voltamos já Filhos queridos Escute esse testemunho Por favor Meu nome é Samara Sou aqui de Fortaleza Ceará O meu testemunho É da minha filha Que desde os 3 anos de idade Que ela sofria muito De uma alergia na pele Que ela coçava tanto Que feria Saia uma salmoura Muito mau cheiro Então Padre Reginaldo Manzotti Eu entreguei ela Nas santas chagas De Jesus Que ele derramasse Uma gota do sangue Redentor dele Que a minha filha Seria curada Foram dias Muito difíceis Padre Mas Hoje a minha filha Tem 7 anos E hoje Ela está curada Graças a Jesus Das santas chagas Eu só tenho a agradecer Graça alcançada É graça testemunhada Toco o sino Sacristão Meu grande abraço Samara Deus seja louvado Quero saudar a você TV Evangelizar Canal 27.1 Nosso parceiro Da obra Evangelizar Evangelizar Rádio Jangadeiro Círio Tomaz Meu abraço A todo o sistema Jangadeiro Meu abraço E também A xalom Dom Bosco Ao arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tozimarques E já aproveito Para saudar A todos De Fortaleza Anunciando O Evangelizar É Preciso Fortaleza Dia 28.1 Outubro Sim Data marcada Tema Lema E as camisetas Já estão prontas Quero lembrar Dia 28.1 Outubro Você É nosso convidado Onde será Padre No aterro Da praia De Iracema Por suas chagas Vem a vitória Você está vendo A camiseta E ela já se encontra Disponível Em todas As lojas Casa Pio De Fortaleza E região Metropolitana Repito Dia 28.1 De outubro É o dia Do evangelizar É preciso Fortaleza Quero lembrar A partir Do meio dia No aterro Da praia De Iracema Por sua chagas Somos Vem a vitória Eu tenho Um exemplar Da camiseta Aqui comigo E você Que vai participar Adquira Em todas As lojas Da Casa Pio Lojas Casa Pio De Fortaleza E região Metropolitana Ao adquirir A camiseta Você está Viabilizando Ajudando A acontecer O evento Não deixe Para a última hora Adquira já Mais uma vez Meu abraço Ao Sistema Jangadeiro Ao Ciro Tomás E também Saudando Arquidiocese Saudando Padre Bezerra Saúdo A todos Filha de Deus Que a paz De Jesus Esteja com você Seja bem-vinda Você fala De onde De algum lugar No Paraná De algum lugar No Paraná Tá bom Diga lá Eu vou tentar Ser sucinta Para o senhor Entender a minha situação Preciso de um conselho Padre Pode dizer Eu sou casada Há 20 anos E faz 3 meses Que o meu esposo Brigou com a minha filha Mais velha De 19 E expulsou ela de casa Só que eu não consegui Engolir Não consegui Me conformar E tentei E agora Nós brigamos feio Eu e ele E eu falei para ele Que eu prefiro a minha filha Na minha casa E não ele Eu sou de muita fé Eu rezo Eu sou de missa E eu não sei O que eu faço Padre Entre escolher o marido E a filha Só que eu estou certa Se eu estou certa Se eu estou errada O que eu faço Me sento como Santa Mônica Que rezou 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 Mas ainda não recebi A graça dele Se converter Ele é uma pessoa Que está cada vez Mais difícil De conviver Agora entrou O alcoolismo Estupidez A gente já ficou Divorciado Por cinco anos Separados Faz cinco Que a gente está Juntos tentando E esses cinco anos Teve muita traição Que eu descobri Teve muita bagunça Da parte dele E por último Ele disse Que está tudo certo Que não tem mulher mais Que está tentando Filha Mas a bebida Ele não parou Daí O último fato Então foi a briga Com a filha E eu preferi a filha E eu estou com o coração apertado Porque como cristã Ele é o meu único homem Eu casei na igreja Eu quero comungar Mas eu não consigo Viver sem a minha filha E o que eu faço Padre? Eu acredito Que você colocou Na balança Dois pontos De forma errada Está me ouvindo? Estou Sim Por mais que hoje A questão Foi colocada Teu marido Ou tua filha Não é justo Que você coloque Nessa dimensão E vou te dizer Você tem que Avaliar as duas coisas Distintas Por quê? Porque não é de hoje Que você E teu marido Não estão bem Verdade Então Então Você não está Entre escolher A tua filha E teu marido Na verdade Você está numa crise Com teu marido Porque Você dizer assim Eu fiquei com a minha filha Preferi minha filha E escolhi minha filha Em detrimento Ao meu marido Você acaba Jogando Sobre ela Uma responsabilidade Que Que não é justo Ela não tem Que ouvir isso Ela não tem Que conviver Com isso Que um dia Ela Você A escolheu E se separou Do seu marido Por causa dela Você entendeu? Entendi Esse é o primeiro ponto Ele colocou Que não quer a filha Mas o problema Está sendo Ele e você Você disse Faz anos Que ele é mulherengo Faz anos Que ele mente Faz anos E agora bebe Que ele é estúpido Então Você tem que chegar Para ele E para ela Primeiro dizer Para tua filha Filha A mãe Não está Para escolher Entre ficar Com teu pai Ou você Ok Esse é o primeiro ponto Certo Segundo Você tem que chegar Para o teu marido E dizer O problema É entre nós dois Não coloque A nossa filha No meio E você vai Tomar a decisão A partir Dos elementos Que você tem Você disse Eu não quero Ficar sem comungar Mas você Se separando Você não quer dizer Que você precisa Parar de confessar De comungar Se você Ficar sozinha Segundo Você Chegar para ele E dizer A casa Também é minha Você Destruiu Nossa família Com adultério Você não tem O direito De expulsar Tua filha De casa Você tem Que enfrentá-lo Porque se você Não enfrentá-lo Quem poderá Fazê-lo Eu enfrento Inclusive Eu enfrentei Faz mais de um mês Que não vem Para casa Mais Ele continua Mandando mensagem Dizendo que eu joguei Ele no lixo Que eu desprezei Que não é bem assim Mas eu enfrentei E falei Que ele tinha Que conversar Tudo Mas ele não abre Não abre brecha Para conversar Com a filha Sabe Tá Mas espera Mas de novo Volta a dizer O problema é a filha O problema não é a filha O problema é a traição O problema é o alcoolismo O problema é vocês se desentenderam Isso mesmo Não jogue nas costas A tua filha Uma culpa que ela não tem Isso mesmo E não permita Que ele faça isso Filha E eu já perdoei E voltei com ele Mais três vezes Sabe Porque sempre penso Na questão De ser católica De ter casado De rezar Eu confio muito Em Santa Mônica Na última novena Só que agora Se você tem um elemento a mais Eu não posso ceder Porque agora Eu tenho minha filha Para defender Isso que eu pensei Isso Eu só disse Que você não pode jogar Isso para ela Mas é claro Que você tem que optar Pela tua filha Você entendeu? Eu me sinto assim Fraca na fé Porque parece que a gente reza E ele não mudou E a gente Filha Às vezes Às vezes Precisa piorar Para melhorar Seja firme Coloque limites Para ele voltar Se toda vez Que ele voltar Atrás Não, eu quero voltar Quero voltar Se abre as portas Perde o respeito Perde o respeito A gente já foi Conversar com padres Terapeutas Que ajudam Com psicólogas E tudo que foi falado Entra para um ouvido Sai para o outro E não há mudança Exija que ele faça Um tratamento do alcoolismo Talvez por ali Seja um começo Que Deus te abençoe Filhos e filhas Eu vou para o intervalo Eu volto Com a leitura orante Volte comigo Nós vamos para a leitura orante E é Efésios capítulo 1 A partir do versículo 8 Lembra você Estamos na leitura orante Por um tempo A igreja nos pediu Efésios Filhos queridos Eu Quero lembrar Que estamos no mês Da Bíblia Mas estamos no mês Das Santas Chagas De Jesus E a pergunta E a pergunta É Você gostaria De se tornar um associado Ligue 041 3221 60 60 41 3221 60 60 Você é associado Você Fez a sua colaboração Na campanha extra Da Santas Chagas Nós tivemos abril Maio Junho Julho Agosto Caridade Mansidão Fé Esperança Humildade Você sabia Que o boleto Que você recebeu Todos eles Ainda tem validade Principalmente o de agosto Se você ainda não fez A sua colaboração Faça Faça a sua doação extra Na campanha de Jesus Da Santas Chagas Filhos queridos Você pode contribuir Pelo Pix No QR Code Que é o CNPJ Da obra evangelizar Você pode fazer Sua colaboração Pelo boleto Que recebeu Junto com o jornal Você pode fazer Pelo WhatsApp Pelo calendário Do associado Que você Recebeu E olha Programe-se Para a festa Da Santas Chagas A grande festa Da Santas Chagas Essa Festa Que vai do dia 18 A dia 24 Organize sua vinda Venha Participe conosco Filhos queridos Filhos queridos Vamos a leitura Orante Mas escute O que as pessoas Têm dito E estimulo você Que o faça 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 2 Testemunho Ou vai Pelo WhatsApp E tem lá Uma forma De gravar Como a palavra De Deus Tem chegado Na tua vida Escute Sou Maria Alice Do Rio de Janeiro Acompanho Todos os dias Pelo Facebook Onde eu quero Falar Sobre Eclesiástico 3727 Nossa Foi uma aula Em poucas palavras De como ter Um compromisso Com nossa própria vida Muito obrigada Por seus ensinamentos Um abraço Padre Filhos queridos Bíblia aberta Ah não Maria Alice Do Rio de Janeiro Acompanho Pelo Facebook Minha Saudação Catedral FM Padre Arnaldo Rodrigues Da Silva Nossa Senhora De Copacabana FN Nilma Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Deus Em toda a sua sabedoria E entendimento Fez o que havia resolvido E nos revelou O plano secreto Que tinha decidido Realizar por meio de Cristo Este plano É unir no tempo certo Debaixo da autoridade De Cristo Tudo que existe No céu e na terra Todas as coisas São feitas De acordo com o plano E com a decisão De Deus De acordo com a sua vontade E com aquilo Que ele havia resolvido Desde o princípio Deus nos escolheu Para sermos O seu povo Por meio De nossa união Com Cristo Somos o seu povo Por meio Da nossa união Com Cristo Portanto Portanto Digo que nós Que somos os primeiros A pôr a nossa esperança Em Cristo Louvemos A glória A Deus Por Nossa Esperança Em Cristo Repito a frase Por Por Colocar Quando ouviram Quando ouviram A verdadeira Mensagem Da boa notícia Que trouxe Para vocês A salvação Vocês creram Em Cristo E Deus Pôs em vocês A sua marca De proprietário Quando lhes deu O Espírito Santo Que ele havia prometido O Espírito Santo É a garantia De que receberem O que Deus Prometeu Ao seu povo Isso nos dá A certeza De que Deus Dará liberdade Completa Aos que são Seus Portanto Louvemos A sua glória Senhor A nossa esperança Está em ti Nós depositamos A nossa esperança Em ti Senhor Em ti Depositamos A nossa Esperança Sabe A pergunta Fica No meio Das tribulações Onde você Tem colocado A sua esperança Onde você Tem colocado As suas buscas Ajudai-nos Senhor Favorecei-nos Senhor Escutai-nos Senhor Escute Esse testemunho Escute Sou Arlete De Alta Floresta Do Oeste Rondônia Eu queria dar Um testemunho De uma graça Que eu alcancei Esse ano passado Eu tinha uma ferida No meu queixo Há muitos anos Que me prejudicava Quando veio o uso Da máscara Eu queria ficar Com a máscara Porque eu tinha vergonha De sair no meio dos outros Mas aí eu pedi A Jesus da Santa Chaga Padre De joelho Fiz uma novena De nove dias Na igreja E consegui Sará Meu machucado Padre Glórias e glórias A Jesus da Santa Chaga Que Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Arlete De Alta Floresta Do Oeste Rondônia Rádio 104 FM Francelino Carlos Cortes Filho Rádio 104 FM Alta Floresta Rodinei Giparaná Dom Norbert Han Christopher Foester Filhos queridos Onde temos colocado A nossa esperança E este livro Essa leitura De Efésios Vestir-se Da nova humanidade É o grande apelo Nós começamos Esta leitura bíblica Vamos pegar Alguns pontos E depois Seguiremos Para outro livro Mas são frases Que devem ficar Em nosso Consciente Inconsciente Se você Conferir Efésios Capítulo 4 Versículo 24 Assim Dirá Vistam-se Com a nova Natureza Criada Por Deus Que é parecida Com sua própria Natureza E que se mostra Na vida verdadeira A qual é correta E dedicada A Ele Filhos queridos Eu vou Para o intervalo Eu volto Com a partilha De vida Volto Com a novena Pedindo Jesus Das Santas Chagas Libertação Da depressão Você pode Conferir O Última Adoração Eucarística Que está No Youtube Padre Manzotti Você está Vendo as imagens E você Se não assistiu Assista Se já assistiu Indique Para alguém E vamos juntos Fieis neste Cerco de Jericó As muralhas Vão Cair Eu volto já Josiane Que a paz Do Senhor Esteja com você Deus abençoe Você fala De onde? Eu falo De Amambai Mato Grosso do Sul Meu abraço Amambai Como é que você Me acompanha? Eu acompanho Pelo aplicativo Mas aqui tem A 100.1 Tá certo Diga lá Eu gostaria De um aconselhamento Do Senhor Por favor Vou tentar Dar uma resumida Meus pais Fão separados Há 23 anos Quando foi Novembro do ano passado A minha irmã Foi casar Ela se casou E eu fui A madrinha Do casamento dela E eu fui Mais no casamento Porque o meu sonho Eu tenho 31 anos de idade E eu não tinha Uma foto Dos meus pais E eu achei Essa oportunidade De tirar uma foto Mas jamais Eu ia pensar Se eu ia magoar Tantas pessoas E o casamento Foi muito lindo Na igreja Foi tudo certinho Quando chegamos No salão Todo mundo Tirou as suas fotos E quando eu Fui tirar foto Chamei meu pai Minha mãe A foto Aconteceu Mas no final Eu escutei Que eu era O passado Do meu pai E isso E isso daí Para mim Foi a mesma coisa De um balde De água fria Porque era só Uma foto Era o meu sonho Coisa que eu nunca Tive Não entendi Não entendi Você era o que? Eu era o passado Dele Como assim? Perdão Perdão Minha falta De presença De espírito Os meus pais São separados Há 23 anos O meu pai Tem a família dele E minha mãe Tem a família dela Todos certinhos Só que eu não tenho Uma foto Dos meus pais Juntos Entre eu e eles E eu achei Essa oportunidade Tipo Da minha irmã Todo mundo arrumadinho Ali Eu tirar essa foto E daí Eu acredito Que a esposa dele Não gostou Ela se sentiu Ofendida Mas eu jamais Pude tirar uma foto Para ofender alguém Era só o meu sonho Entendi E aí? E daí Tipo assim Meu pai não gostou E daí eles Resumindo Eles foram embora Da festa E aí no outro dia Ele me ligou E falou assim Olha minha filha Se você quiser Lembrar que você tem um pai Você me coloca Num porta-retrato E eu fico olhando Porque você é o meu passado E isso aí Para mim acabou comigo Entendi Entendi Demorou para Para eu entender Peço desculpas Porque É só uma foto Né gente? É só uma foto Meu Deus do céu Exato Era o meu sonho Que criou o meu pesadelo Porque assim Cada um tem a sua família E eu não quis Ofender ninguém Filha Eu acho que você não deve Se culpar por isso não Ignorância Mas eu não consigo Eu não consigo padre Tipo assim Esse dia dos pais Que passou Para mim foi o pior Porque tipo assim Eu não consegui ligar Para ele E desejar um feliz dia dos pais Porque para mim Não foi feliz Tá Mas filha Ele foi sempre um pai presente? Não né? Josiane? Oi padre Oi Estou ouvindo Ele foi um pai presente? Não Nunca foi um pai presente Só que eu sinto muita falta dele Tá Mas o que eu quero te dizer Que a tua vida foi sempre assim Você teve que viver sem seu pai Você teve que se construir sem seu pai Você teve que sentir o amor de outras pessoas que não do seu pai Não é agora que você vai deixar que um acontecimento piore a situação Você já viveu com a ausência dele Que este fato não venha de judiar mais filha Segue a tua vida Mas tá acabando comigo Porque tipo assim Por mais que ele não foi um pai presente Ele vinha na minha casa Uma vez no ano Mas vinha Eu ia na casa dele E eu acho que acredito Que isso não vai mais existir Quando foi que aconteceu isso? Foi em novembro do ano passado Você tomou a iniciativa de ligar para ele? Ele me ligou agora em maio No meu aniversário Mas eu não consegui falar com ele ainda Eu Então a falha é tua Sinal que ele superou Então agora é você Agora você tem sim Ele superou porque Eu acredito que É isso que eu quero saber Você quer perdoar teu pai ou não? Você quer perdoar teu pai ou não? Eu gostaria Mas eu acho que o orgulho é maior Então filha Então filha Aqui vale a máxima A máxima de Jesus Cristo Perdoar 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 Não é Uma escolha É uma decisão É um mandamento Sim Por mais que ele não foi um pai presente Só que é um mandamento da vida É honrar pai e mãe E perdoar E perdoar Mais do que honrar pai e mãe Perdoar uns aos outros Mas é difícil Eu não disse que é fácil Mas se você é cristã Se você é católica Você tem que seguir Jesus Cristo Perdoar teu pai É o que eu tento todos os dias Que Deus abençoe Josiana de Amambai Mato Grosso do Sul Auxiliador FM Canal FM Dom Henrique Aparecido Lima Dourados Escute-se testemunho Me chamo Amanda Sou de Recife, Pernambuco E quero contar uma graça recebida por Jesus das Santas Chagas Há um tempo que tento engravidar e não consigo Fui à médica e lá descobri um cisto E depois de mais alguns exames Descobri uma mancha no meu útero Fiquei muito triste e angustiada Foi quando comecei a escutar seu programa Experiência de Deus Todas as manhãs De novembro em novena E sempre passando a água benta No pé da minha barriga Fiz a biópsia Sentia muito medo do resultado No dia 27 de junho O Senhor na oração Falou assim Senhor, toca nessa pessoa Que está com exame médico E não está tendo coragem de levar Porque está com medo Do resultado da biópsia Foi quando comecei a chorar E senti um alívio no meu coração Então no outro dia Voltei na médica E ela me falou Que está tudo certo comigo Que não tinha nada Nem risco da doença HPV Obrigado Jesus das Santas Chagas Graça recebida É graça testemunhada Toca o sino sacristão Meu abraço Meu abraço Amanda de Recife TV Evangelizar 47.1 Recife FM Marcelo Pitanga Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza Arcebispo De Olinda e Recife Francisca Que a paz de Jesus Esteja com você Deus abençoe Você fala de onde? Eu falo de Picos Piauí Meu abraço Como você me acompanha? Pela Rádio Cultura FM Tá certo Diga lá Francisca Eu gostaria de pedir oração Para minha filha Para minha família Tá certo Quer dizer os nomes? É Maria Aparecida da Silva E Antônio Fernando da Silva Maria Aparecida e? Antônio Fernando Tá bom E para minha vizinha E a família Dalvina Dalvina Manel Como filho? Eu não entendi Manel Tá Tá certo filha Levarei no altar do senhor Tá bom Francisca Você acompanha Tá bom Pado Pado Eu gostaria de fazer Um pedido do senhor Pois não filha Eu gostaria de pedir Um texto Da Jesus Da Santa Chara Tá bom Só que A senhora precisa Ficar na linha Para eles anotarem O nome da senhora E o endereço Tá bom? Que Deus abençoe Eu não estou conseguindo Ouvir direito Que tem uma Uma interferência Atrás Mas fica na linha Francisca Eles vão mandar O endereço Vão pegar o seu endereço E mandar o terço Para a senhora Dona Francisca De Picos Piauí Educativa de Cultura FM Padre Paulo Henrique Dom Plínio Sou José Luz da Silva Bispo de Picos Filhos amados Povo querido Escute esse testemunho Meu nome é Isabela Tenho 23 anos Moro na cidade de Lucélia São Paulo Eu tive um AVC Há 15 dias atrás E o médico Neuro disse Que eu não voltaria A andar tão cedo Ele deu de 6 meses A um ano Para eu voltar a andar A gente rezou Fez novena Rezei para Jesus Da Santa Chagas E a minha graça Foi alcançada Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Meu grande abraço Isabela de Lucélia São Paulo Dão Luz Antônio Cipollini De Marília Filhos queridos Eu vou para o intervalo E volto com A novena Hoje Sétimo dia Volte comigo Hoje Aniversário De Dom Sérgio De Deus Borges Da Diocese De Foz do Iguaçu Paraná Rádio Jogadeiro FM Crato Ceará Filhos queridos Vocês sabem Sempre temos O Youtube Padre Manjote Você já se inscreveu Você tem lá Muitas coisas Evangelho do dia Oração da manhã Experiência de Deus Duas horas da tarde Você tem Também E pode acompanhar A oração Do Terço Da Santa Chagas E tem o Toca o sino Sacristão Que é O podcast Escute Este Testemunho Sua bênção Padre Reginaldo Venha através Dessa carta Testemunhar Minhas bênçãos Em 2014 Fiz uma cirurgia No ombro Coloquei Dois pinos Sentia uma dor Insuportável E precisei Ficar nove meses Afastada do trabalho Fazendo sessões De fisioterapia No dia de Santa Rita De Cássia Na missa Passei perto Do andor Que levava a imagem Senti O cheiro Das rosas Um perfume Inexplicável Que nunca Havia sentido Em toda Minha vida Padre Depois Desse dia Não senti Mais dores E atualmente Estou Trabalhando Com dois pinos Nos braços E me sinto Bem O segundo Testemunho É do meu Esposo Ele ficou Doente Teve Pancreatite Permaneceu Internado Por quatro dias Em plena Pandemia Nós ficamos Apavorados Com a graça De Jesus Das Santas Chagas Ele foi curado No mês Seguinte Contraímos Covid-19 Mais uma vez A graça De Deus Agiu Superamos Final De 2022 Meu esposo Sofreu Trombose Nas veias Dos órgãos Passamos Por maus Pedaços Mas graças A Deus A Jesus Das Santas Chagas Não perdemos A fé Graça Recebida Graça Testemunhada Helena Maria Camboriú Santa Catarina Filhos E filhas Rezemos A novena De Jesus Das Santas Chagas Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas Almas Senhor Jesus Coloque em Vossas Chagas Todos os Enfermos Vós Vós que pela Vossa palavra E pelas Vossas mãos Curaste Cegos Paralíticos Leprosos E tantos Doentes Animados Pela Fé Nós Também Suplicamos Por estes Enfermos Cujos Nomes Lembramos Diga Os Nomes Pedimos Senhor Pelas Vossas Santas Chagas Curai Os Corações Angustiados Libertai Os Deprimidos Senhor Por Tuas Santas Chagas Dai Perseverança Na Oração Apesar Do Desânimo Próprio Da Doença Pelas Vossas Santas Chagas Dai Simplicidade Para aceitar A ajuda Dos Profissionais Familiares E Amigos Pelas Vossas Santas Chagas Concedei Resistência Na dor E força Diante Das Dificuldades Do Tratamento Pelas Vossas Santas Chagas Tomai Sobre Si Nossos Sofrimentos Nós Suplicamos Pelos Irmãos Doentes Fortalecei Sua Paciência Reanimar Sua Esperança Para Que Possam Com a Vossa Benção Superar A Enfermidade Alcançar Com Vossa Ajuda Um Completo Restabelecimento Senhor Senhor Confiante Nós Suplicamos Também Pelas Nossas Próprias Enfermidades Dá-nos A Graça De Sermos Curados Pelas Vossas Santas Chagas Libertai-nos Da Depressão Pelas Vossas Santas Chagas Libertai-nos Da Depressão Pelas Vossas Santas Chagas Libertai-nos Da Depressão Libertai Os males Do corpo Os males Da Alma Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Abençoai Senhor A água A roupa Dos Enfermos As fotos De Família Abençoai Os remédios Abençoai A todos Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Imagens Da última Adoração Do Cerco De Jericó Youtube Padre Manzotti Faça um milagre Essa música Você Ouve No Spotify Você Peça Para as Rádios Irmãs Soltarem Na programação Faça um milagre Evangelizar É preciso De Jericó De Jericó De Jericó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.